Salve aí, felaz! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês Esse cara aqui, ó Adidas Drive RC Quer conhecer um pouquinho mais sobre ele? Fica comigo depois da vinheta Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, felaz, então vamos lá Hoje eu tô aqui na Procorrer novamente Parcerona aqui do canal Gratidão Procorrer por abrir as suas portas E fazer com que esse tipo de conteúdo Seja produzido aqui pra gente, né? Gratidão E eu trago aqui pra vocês então O Adidas Drive RC É um Adidas produzido aqui no Brasil Mas com uma tecnologia muito bacana Inclusive as informações que eu tenho É que esse tênis vai ser O primeiro produto brasileiro, né? Nacional comercializado De maneira global pela Adidas Isso quer dizer que Esse projeto aqui Caiu nas graças aí Dos grandões da marca Então vale a gente ficar de olho, certo? E vou começar dizendo pra vocês Que hoje na verdade É um review barra apresentação Assim como eu fiz Em outras ocasiões por aqui Porque esse tênis eu não vou conseguir Sair e correr com ele na rua Eu consegui botar ele nos pés aqui Fazer um trotezinho na esteira Pra gente sentir aqui no primeiro cálcio Um pouquinho da questão de ajuste do tênis Do conforto Resposta Pelo menos um pouco, né? Aquela primeiríssima sensação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas vou poder apresentar ele para vocês então as partes mais técnicas que esse cara aqui entrega e para que tipo de treinos e afins que ele é proposto. Bom, primeiramente vou começar falando aqui do cabedal. O cabedal é uma telinha muito fininha, bem respirável ao que apresenta, não tem duplicação de material. Ele vem em uma pegada que lembra muito os outros irmãos dessa linha aqui, o Boston por exemplo e por que não o Adidas Adios Pro. Já que eu falei desses caras, esse aqui não vem para competir nessas mesmas prateleiras. Talvez ele esteja próximo do Boston, mas o Adios Pro é uma outra pegada, uma outra entrissola que eu vou falar para vocês e também outros Energy Rods que rodlam lá no irmão de Elite da marca aí para vocês. Continuando aqui então, o cabedal como eu falei ele é bem respirável, ele é muito bem feito. Ele tem aqui a parte do contraforte sem nenhuma clipagem nem nada assim, como é feito aí nos super tênis da marca. Então ele segue bem o shape dos outros tênis que a gente já vê aí, certo? Aqui nos furos ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis furos mais o furo extra e o cadarço é aquele tradicional cadarço de tecido da Adidas, né? Que já vem aí em diversos e diversos tênis. Ele tem um passador aqui na lingueta que é para evitar que essa lingueta que é muito fininha fique correndo aí e saindo do peito do seu pé, o que eu acredito que aqui não vai acontecer. Vou passar aqui então para a entrissola desse tênis, ela é toda forjada em Light Strike e aí está uma grande diferença do Boston para esse cara e também do Adios Pro, já que o Adios Pro ele é todo em Light Strike Pro, que é o material mais responsivo. Esse aqui é um Light Strike, ele é um Light Strike bem macio, certo? Que ele atua muito bem, então ele te dá um bom conforto, assim, digamos um amortecimento, mas com um ótimo retorno de energia e esse retorno de energia também se dá porque ele tem aqui, ó, os Energy Rods, que nesse caso não são de fibra de carbono, mas são de fibra de vidro, então ele tem um pouquinho mais, ó, de flexibilidade no tênis, né? O com placa de carbono, com os Energy Rods de carbono é bem mais rígido do que esse tênis, mas a gente consegue sentir sim uma boa propulsão gerada pelo Light Strike e pelos Energy Rods aqui. Mostrando aqui o solado para vocês, ó, então solado com bastante borracha, né? Ela é uma borracha um pouco mais grossa do que a gente vê nos outros tênis, né? No Boston e no Adios Pro. Eu estou fazendo essas comparações que são tênis que já estão há mais tempo, então daí vocês têm uma referência melhor, certo? Se você tem algum desses tênis, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia sobre eles. E continuando aqui, ele tem esse emborrachamento, mas ele não é borracha continental como é utilizado aí em outros tênis, mas é uma camada relativamente generosa e ela é uma borracha meio que siliconada, assim, ó, fellas, que parece que vai ter um bom atrito aí com o solo gerando um bom grip, mas isso eu não vou poder contar para vocês porque eu teria que rodar muito mais com ele, fazer treinos aí, né, em diversos terrenos, piso seco, piso molhado, para a gente poder trocar uma ideia. Mas, visualmente, é um toque, assim, pela porosidade desse tênis, pela viscosidade aqui do solado, eu acredito que vai segurar muito bem. Já que eu estou aqui entre solo e solado, vou falar para vocês que esse tênis aqui, ele está aí meio no embate, eu recebi um release da marca aqui na loja, que fala que ele tem 38 milímetros na parte de trás, inclusive está marcadinho aqui, ó, por 31,5 aqui na frente, isso daria 6,5 milímetros de drop. Em alguns lugares eu vi que colocaram que ele tem 6 milímetros, então fica aí esse negócio de meio milímetro, mas ele está aí na casa dos 6, 6,5 milímetros de drop. Esse tênis aqui no tamanho 40, que é esse que eu estou aqui na mão, ele pesa 219 gramas, então é um tênis muito leve, bem bacana, e que vai servir para diversos treinos aí. Já que eu falei dos treinos, esse tênis aqui é um tênis indicado para os seus treinos diários, para as suas rodagens e para as suas provas, mas eu arrisco dizer, ele ficou assim, pelo que eu pude testar, bem confortável e também bem estável. Gente, então eu acredito que até para as suas rodagens longas, você vai conseguir utilizar esse tênis de maneira, assim, bem confiável e que não vai te trazer nenhum problema. É claro que você tem que pegar a sua numeração correta, você tem que ver se ele se ajusta bem ao seu pé, né? Então isso é muito importante, mas é um tênis que vem aí muito versátil, e falando em você pegar aí a sua numeração correta, eu sugiro a você que pegue um tamanho a mais, um número mais do que o seu casual. Ele tem uma forma relativamente larga, ele não é muito estreito, tem um toe box um pouquinho mais alto, mas um mais vai ficar muito mais confortável do que se você pegar o seu casual. Talvez fique muito próximo aqui da biqueira, que é uma biqueira que tem um certo reforço, fique pegando e quando o seu pé inchar aí durante o treino, vai dar uma machucada na sua unha e não vai ser legal. E antes de eu finalizar aqui pra vocês, então time, eu vou falar um pouquinho das minhas primeiras sensações, primeiríssimas mesmo aqui de pôr no pé, de dar um trotezinho na esteira, o que eu achei desse tênis. Quem sabe se eu conseguir um dele pra mim fazer alguns treinos a mais, eu venho e trago um refil mais aprofundado, lembrando a vocês que a ideia desse vídeo aqui é fazer uma apresentação do Adidas Drive RC, e então não tem muito como a gente pautar algumas coisas como eu gostaria pra um review completo. Mas vamos lá, eu achei o ajuste desse tênis bem bacana, eu nunca me adaptei muito bem com os tênis da Adidas, o Boston é um super tênis legal, mas ele não encaixa no meu pé, e esse aqui eu colocar eu já senti que encaixou mais, abraçou melhor, o espaço ficou mais bacana e o ajuste ficou bem mais legal do que outros que eu já experimentei. Lembrando a vocês que isso é muito pessoal, é uma coisa minha, sempre quando eu trago são experiências próprias, então é sempre bacana que você possa pôr no pé, e se você quiser pôr no pé, for de Curitiba e região, passa aqui na Procorrer, coloque aí nos pés e experimenta, essa é a melhor maneira de você adquirir o seu tênis, certo? Muitas vezes a gente compra porque um amigo falou, porque eu vim aqui e fiz um review, mas é aquela questão da individualidade, certo? Vem, põe no pé, experimenta, e aí você vai sentir. Continuando aqui, eu senti que ele é um tênis que tem uma maciez na medida, ele não é macio, 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 como é o Adios Pro, por exemplo, que é em Light Strike Pro, mas ele tem uma maciez que a mim agrada muito, ela é muito na medida, não é aquele negócio marshmallow, e isso faz com que o tênis se torne um tênis um pouco mais dinâmico, ao meu ver, porque você não fica tanto tempo com o pé no solo, bateu, saiu, então a transição de passada dele achei muito legal. Eu falei para vocês que achei a segurança dele interessante, porque ele ajustou muito bem, o calcanhar ficou bem ajustado, mesmo não tendo clipagem interna, e como ele tem uma base um pouquinho mais larga, assim, do que no geral são os super tênis, para mim ficou muito legal, isso então me deu uma sensação de mais segurança, de mais estabilidade, enquanto eu fiz esse pequeno testezinho aqui. E você deve estar esperando que eu fale um pouquinho do retorno de energia, eu vou poder falar muito brevemente, porque na esteira isso muda, e eu não pude correr mais com ele, mas assim, num primeiro momento, você sente mesmo um bounce do Light Strike, que já é um material bem responsivo, em conjunto aqui com os Energy Rods em fibra de vidro, ele atua muito bem, e é bem gostoso, bem dinâmico, é um tênis que ele flui legal, ao que dá para perceber, pelo menos nesse primeiríssimo momento aqui. Para finalizar, eu diria que se hoje eu fosse comprar um tênis da Adidas, como eu falei para vocês, que eu não me adaptei tão bem, esse é um tênis que ficou muito legal, e que me deu vontade de ter, lá na minha prateleira, para mim fazer alguns tênis, e uma coisa muito interessante, é que esse tênis aqui, vem com um ótimo custo-benefício, vou deixar o link, aqui na descrição, para vocês darem uma olhada, eu acho hoje que, assim, no que ele está entregando, no valor que eles estão pedindo, que ele está sendo comercializado, você não vai encontrar nada, talvez, com tamanha qualidade, com tamanha diversão, e que, cara, vale muito a pena você vir experimentar, eu acho que talvez, esse aqui, se você quer um tênis dinâmico, para os seus treinos de tiro, provas, não vou nem dizer o longão, mas aquele tênis, para você usar nos treinos diários, intercalando com um tênis, que não tem a placa, isso é sempre interessante, eu acho que esse aqui, é um sério candidato, a estar na sua prateleira, e é isso, felas, eu vou ficando por aqui, mas antes, eu gostaria de perguntar, para vocês, se você gostou, se você tem interesse, nesse tênis aqui, se você estava esperando, deixa aqui nos comentários, e se você já comprou, já está utilizando, vem aqui, dá o seu feedback, essa é uma maneira, da gente criar uma comunidade, aqui no canal, e de repente, trazer essas informações, aí, para mais felas, e fazer essa troca mesmo, dos feedbacks, de quem usou, quem não usou, do que você gostou, isso é bem legal, e se você chegou até aqui, se eu pude te ajudar, com esse vídeo, vou pedir para você, ir deixando aquele likezão, se você não for inscrito, aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho, de notificações, isso é uma maneira, do YouTube entender, que esse conteúdo, é relevante, e mandar para mais corredores, e assim, você me ajudar, a chegar na minha meta, que é, chegar e bater, os 10 mil inscritos, vamos lá, dar esse help, aí para mim, show, e dito isso, eu gostaria muito, de desejar a todos vocês, ótimos treinos, aguardo vocês, nos próximos vídeos, nós estamos juntos, e falou, valeu!